Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Glorioso São Bento, que dedicaste toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e alma do homem, protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fortaleza diante das tempestades da vida, Defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos, que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afasta de minha vida e de minha família toda a força do mal e que, por tua intercessão, eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o pecado. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que, ao terminar nossa vista neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. Ó Deus, vós que vos dignastes derramar sobre o bem-aventurado Confessor, o Patriarca São Bento, o Espírito de todos os justos, Concedei a nós, vossos servos e servas, a graça de nos revestirmos desse mesmo Espírito para que possamos, com o vosso auxílio, fielmente cumprir o que temos prometido. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a proteção de São Bento estejam contigo. Hoje, dia 21 de março, lembramos e honramos São Bento por sua contribuição significativa para a espiritualidade e a vida monástica. Que sua influência permaneça a inspirar as gerações futuras. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus te abençoe sempre.